O Campo do Gado Novo está completando 35 anos, mas este aqui já é o terceiro que começou em uma geração lá no século XVIII. O primeiro era onde hoje é a Praça Dom Pedro II, conhecida como Praça do Nordestino. Essas são imagens históricas da época feitas pelo etnógrafo e folclorista Cornelio Pires, em 1925, em viagem pelo Nordeste. Depois, o Campo do Gado foi para onde hoje é o Fórum Filinto Bastos e o Colégio Municipal Joselita Morim, que mais tarde funcionou no bairro São João. Isso mostra a importância econômica e histórica do Campo do Gado para a Feira de Santana. Hoje, o comércio de gado não é tão mais importante quanto já foi no passado, mas ainda representa muito para a economia do município. Nos últimos dez meses, passaram por aqui 25.500 bois. Temos uma feira semanal entre 500 e 800 bois, na faixa de 2.000 a 2.500 bois por mês. Aqui também funcionam 49 lojas de artefatos de couro e três restaurantes. Dona Neide é uma das comerciantes mais antigas que tem por aqui. Ela vende almoço por 15 reais. Com 66 anos de idade, faz parte da história do Campo do Gado há muito tempo e criou os filhos com dinheiro tirado desse trabalho. O Campo do Gado, para mim, primeiramente deu, segundo ele foi onde eu criei meus filhos. Tiro o sustento daqui, minhas medicações, dou muita medicação é daqui e ainda vivo daqui. Aqui também funciona uma pista de vaquejada, podendo ser um importante ponto desportivo, turístico e de lazer para a população do município. Essa pista de vaquejada, antes da pandemia, mensalmente tinha corrida de argolinha, tinha treinamento de bois, de derrubada de bois. Com a pandemia ficou suspensa. Estamos esperando que o município autorize esse evento. Estamos planejando já para o final do ano uma corrida de argolinha e uma vaquejada. E ainda este mês, nós estamos esperando que aconteça duas cavalgadas para aqui. O secretário de agricultura do município, Fábio Roberto, disse que a prefeitura já está planejando novas alternativas para o Campo do Gado. Com essa nova proposta do novo parque de exposições, nós estamos estudando tecnicamente qual é a possibilidade. Ou de potencializar aquele equipamento no Campo do Gado, ou se fazer a transferência dos serviços que acontecem hoje no Campo do Gado, como a feira do boi, os restaurantes, os bares, o artesanato também que é muito forte lá. Então, esse é um debate que está sendo feito com os comerciantes, com as pessoas que trabalham com essas questões voltadas para o boi e para o artesanato, como eu falei aqui.